Terça-feira, 30 de janeiro, 22 de setembro de 2016, o ex-ministro Guido Mantega viveu um pesadelo. Às sete da manhã, ele acompanhava sua esposa Eliane Berger em internamento para cirurgia contra um câncer. Ela faleceu 14 meses depois. Mantega foi surpreendido por uma ordem de prisão preventiva decretada pelo juiz Sérgio Moro. Voltou às pressas para casa, onde a Polícia Federal o aguardava, acompanhada de uma multidão de repórteres. Faz as malas, reúne as coisas, disse o delegado, que chefiava a operação. Horas depois, diante da repercussão negativa provocada pela brutalidade do ato, Moro revogou a prisão. Um único fato havia servido de pretexto para decretá-la. Preso alguns dias antes, o empresário Eike Batista dissera vagamente, sem jamais oficializar a declaração ou oferecer circunstâncias, que havia pago 5 milhões de reais a Mantega, para obter vantagens do governo federal. O caso do ex-ministro é um, entre dezenas. De 2015 a 2017, as chamadas delações premiadas, oficializadas ou não, dominaram o noticiário pobre dos velhos jornalismo brasileiros. Os vazamentos de informação eram permanentes. Interessados em notoriedade, procuradores e policiais antecipavam para jornalistas o suposto conteúdo das denúncias. Repórteres e editores aéticos divulgavam as informações com estardalhaço, sem a menor preocupação em apurar sua veracidade. O país acreditou estar vivendo uma cruzada contra a corrupção. Os alvos principais eram políticos da esquerda. Mas, de repente, tudo mudou. Exatamente no momento em que vieram à tona as delações da Odebrecht. Faz exatamente um ano, foi em 30 de janeiro de 2017, que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, homologou as delações, tomadas e negociadas durante meses, de 77 executivos da maior empreiteira do Brasil. Eles revelaram o pagamento de propinas a centenas de políticos. Destes, 108, contra os quais há evidências muito graves, foram incluídos na chamada lista de Fachin, em referência ao ministro do STF, à época relator da Operação Lava Jato. Retrato da promiscuidade das instituições brasileiras com um grande poder econômico. A lista inclui personalidades do PT, mas traz também outras figuras. Por exemplo, Michel Temer, que teria recebido 10 milhões de reais. José Serra, o vampiro, o vizinho, com 36 milhões, em quatro campanhas distintas. Aécio Neves, o mineirinho, um recordista enquadrado em cinco inquéritos. Eliseu Padilho, fodão, principal articulador político do governo, hoje empenhado em liquidar a Previdência Pública. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o Inca, envolvido em corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ao contrário das afirmações feitas por Eike Batista contra Mantega, aqui não há falas vagas, mas acusações circunstanciadas. Os 77 executivos do Odebrecht detalharam o motivo da propina, as condições em que foi paga, em alguns casos, as datas dos pagamentos e números das contas receptoras. Mas há exatamente um ano, paira silêncio quase completo na mídia. Sumiram as manchetes bombásticas. Desapareceram os trechos de documentos, destacados pelo Jornal Nacional, para causar impacto. Numa rara matéria a respeito, publicada sem destaque ontem, a Folha de São Paulo reconhece o pior. Não foi apenas a mídia que esqueceu a delação da Odebrecht. O STF, o Ministério Público e a Polícia Federal também parecem ter pedido a memória. Dos inquéritos abertos, 94% estão parados. Ninguém foi preso, ninguém virou réu. Apenas um político foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o líder do governo no Senado, Romero Jucá. Mesmo assim, Jucá, o caju da Odebrecht, não tem motivos para perder o sono. A investigação está travada, porque o STF não a libera. Indagado pelos autores da matéria a respeito, o Supremo sequer dignou-se a responder. Há uma suspeita fundada e grave sobre a razão de todo esse corpo mole. Os crimes prescrevem. Veja o que ocorreu na quarta-feira passada, por exemplo. Lula foi condenado em Porto Alegre pelo TRF4. No mesmo dia, em Brasília, a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, pediu ao STF para arquivar um dos inquéritos em que o senador Zé Serra é acusado de receber 20 milhões de reais da JBF. O pretexto. Serra tem mais de 70 anos. E por isso a prescrição, que já é breve, ocorre na metade do tempo. Em São Paulo, estão igualmente prestes a prescrever as acusações contra Geraldo Alckmin e o próprio Serra por recebimento de propina para favorecer a Odebrecht em obras como o Metrô e o Rodoanel. Ou seja, se o STF, o Ministério Público e a PF continuarem agindo como fazem há um ano, teremos em breve o seguinte cenário. Lula e alguns outros ficarão inelegíveis e poderão ser presos. Mas a Justiça Brasileira permitirá que Temer, Serra, Aécio, Alckmin, Rodrigo Maia e centenas de outros políticos denunciados pelo Odebrecht, pela JBS e por outras mega-empresas fiquem livres, disputem as eleições e talvez ocupem o Palácio do Planalto. A posição claramente partidária do Judiciário Brasileiro é uma ameaça à democracia, mas também implica riscos aos próprios privilégios dos membros da Justiça. Setores cada vez mais amplos da opinião pública estão se dando conta da farsa. No sábado, o filósofo Vladimir Safatle, um crítico notório do lulismo, escrevia Ou seja, os farsantes podem estar dando um tiro no pé, porque as duas consequências políticas à vista são muito desfavoráveis a eles. A primeira, o próprio Safatle enuncia. Se a conciliação, tão tentada por Lula, mostrou-se incapaz de sensibilizar as elites, talvez seja necessário um novo tipo de governo de esquerda, ao estilo jararaca, não mais paz e amor. Segundo a consequência, mais específica, o Judiciário está se desmoralizando rapidamente. Muito em breve, precisará entrar na pauta nacional, uma reforma profunda desse poder elitista, perdulário e conservador. Tanto o partidarismo de Moro e do TRF4, quanto o corpo mole, na apuração das delações da Odebrecht, podem se voltar contra aqueles que os praticam.